A Lua abriga até hoje grandes mistérios. Cientistas até hoje estudam a Lua, para desvendar enigmas, e avançar os estudos para uma melhor compreensão sobre nosso satélite natural. E hoje iremos te mostrar a existência dos vulcões lunares e como eles iriam afetar a vida na Terra, caso ainda estivessem ativos. Se você é uma pessoa fascinada por descobertas incríveis, e assuntos diferentes como esse, inscreva-se agora em nosso canal, e ajude a causa científica deixando seu like no vídeo. Esse vídeo é um oferecimento da Amazon. Fones de ouvido de qualidade e cúmplices acessíveis você só encontra nos links abaixo com promoções imperdíveis para você. Usando o nosso link você consegue adquirir os melhores headsets gamers das melhores marcas do mercado com o preço que cabe no seu bolso. Chega de ficar usando os fones de ouvido que não te passam uma experiência sonora realista dos seus jogos favoritos. Sonoridades do ambiente do seu jogo, ou aquela sua música perfeita que você não fica sem ouvir, pode ficar ainda melhor com os melhores fones de ouvido do mercado e custo-benefício. Fones confortáveis com qualidade sonora, durabilidade e resistência, tudo o que a gente mais quer por um preço bacana pra você. Acesse o nosso link abaixo, que escolhemos a dedo pra você. Escolhemos esses três headsets incríveis pra você mergulhar ainda mais em suas aventuras. Agora sim, fiquem com o vídeo de hoje. Existem crateras na lua formadas por impacto de detritos espaciais e outras sendo de crateras vulcânicas. Não há vulcões ativos na lua no momento. No entanto, acreditam que a lua tenha tido atividade vulcânica significativa no passado. Existem várias características geológicas na superfície lunar que são indicativas de atividade vulcânica, como grandes planícies de lava solidificada chamadas mares lunares e cones vulcânicos. Os vulcões lunares eram alimentados por um magma de composição basáltica, que é menos viscoso do que o magma encontrado na Terra, o que resulta em erupções mais fluídas e menos explosivas. Acreditam que a atividade vulcânica lunar tem cessado há cerca de um bilhão de anos, embora algumas evidências sugiram que podem ter ocorrido erupções mais recentes em alguns lugares da lua. Se estivesse algum vulcão na lua ativo, a lava carina na Terra? Se um vulcão na lua estivesse ativo, a lava seria inicialmente contida na superfície da lua. A lua não tem atmosfera significativa e não há oxigênio para sustentar a combustão, portanto, a lava não poderia iniciar um incêndio na Terra. No entanto, em teoria, a lava da lua poderia ser expelida em grandes quantidades em direção ao espaço e, eventualmente, encontrar seu caminho em direção à Terra como meteoritos lunares. A probabilidade disso acontecer é extremamente baixa, pois a maioria desses meteoritos acabaria queimando na atmosfera da Terra antes de atingir a superfície terrestre. O que aconteceria na Terra se os vulcões estivessem ativos na lua? Se os vulcões na lua estivessem ativos, isso não teria um efeito direto sobre a Terra, pois a distância entre a lua e a Terra é muito grande e a atmosfera da Terra é densa o suficiente para bloquear a maior parte da radiação e dos efeitos das erupções vulcânicas na lua. Ou seja, se houvesse atividade vulcânica significativa na lua, os cientistas poderiam usar telescópios e outros instrumentos para estudar as erupções e aprender mais sobre a geologia e a história da lua. Isso poderia nos ajudar a entender melhor a formação da lua e sua relação com a Terra. Além disso, se houvesse uma grande erupção vulcânica na lua, isso poderia levar a uma grande quantidade de poeira e detritos sendo lançados na atmosfera lunar, o que poderia afetar a visibilidade e a qualidade das imagens capturadas pelos telescópios que observam a lua. Os vulcões da lua já foram ativos alguma vez? Os vulcões da lua já foram ativos no passado? As evidências apontam para uma significativa atividade vulcânica na lua entre 3 e 4 bilhões de anos atrás. Durante esse período, a atividade vulcânica da lua foi responsável pela formação das grandes planícies basálticas, conhecidas como mares lunares. Essas planícies são compostas por lava solidificada e são indicativas de erupções vulcânicas de grande escala. Os vulcões lunares eram alimentados por um magma de composição basáltica, que é menos viscoso do que o magma encontrado na Terra. Isso resulta em erupções mais fluidas e menos explosivas. Acredita-se que a atividade vulcânica lunar tem cessado há cerca de 1 bilhão de anos, embora algumas evidências sugiram que podem ter ocorrido erupções mais recentes em alguns lugares da lua. A atividade vulcânica da lua é de grande interesse para os cientistas, pois pode nos ajudar a entender melhor a história e a formação da lua, bem como sua relação com a Terra. Quantos vulcões existem na lua? Não existe um número preciso de vulcões na lua, pois muitas das características geológicas na superfície lunar que se pensava serem vulcões na verdade são formações diferentes, como impactos de meteoros e crateras de origem desconhecida. No entanto, estima-se que existam cerca de 300 cones vulcânicos identificados na superfície lunar. Estes cones vulcânicos são pequenas elevações circulares que se formam a partir de erupções de lava basáltica fluida, semelhantes aos encontrados em algumas áreas da Terra. Além disso, as grandes planícies de lava solidificada na lua, conhecidas como mares lunares, são consideradas a evidência mais clara da atividade vulcânica passada da lua. Esses mares lunares são compostos por lava basáltica e cobrem cerca de 16% da superfície lunar. Se houvesse erupções vulcânicas na lua agora, daria para ver da Terra? Se houvesse erupções vulcânicas significativas na lua, seria possível observá-las da Terra, embora a visibilidade dependeria da magnitude e da direção das erupções. Observatórios terrestres e telescópios espaciais poderiam ser usados para observar as erupções. No entanto, é importante notar que a atividade vulcânica atual na lua é improvável, já que acreditam que a atividade vulcânica tenha cessado há cerca de 1 bilhão de anos. Mas, mesmo que houvesse uma erupção, a distância entre a Terra e a lua é grande o suficiente para que as partículas e gases expelidos pela erupção se dissipem antes de alcançar a atmosfera da Terra. Portanto, não haveria nenhum efeito direto sobre a Terra. Você teria vontade de observar um espetáculo vulcânico como este? Comente aqui embaixo, e não esqueça de inscrever-se em nosso canal, te vejo na próxima aventura e até mais! Comente aqui embaixo, e não esqueça de inscrever-se em nosso canal!